Fala pessoal, beleza? João Leida aqui com mais um vídeo do Cotema Life E passou o meu Instagram aqui em cima, só uma recomendação antes de iniciar o vídeo Que é o Instagram novo meu, que eu tô num formato novo, nichado dentro dessas coisas que o Cotema Life fala Tipo cartão de crédito, sobre investimentos, sobre outras coisas também, bancos digitais, carteiras digitais Então uma recomendação rápida, se você tem Instagram e gosta desses conteúdos Passou o meu Instagram acima, então bora pro conteúdo do vídeo agora Que eu vou falar sobre o Banco Inter Que lançou o novo cartão de crédito que é voltado para clientes e investidores de alta renda Que é o cartão Inter Mastercard Black Win, que é esse que tá aparecendo na tela E ele oferece 1,25% de cashback em todas as compras E também oferece acesso ilimitado a salas VIPs de aeroportos No programa Lounge Cay E também ele tem anuidade grátis E para ter acesso, porém, é necessário ter pelo menos 1 milhão investidos no banco Então se você conhece o Banco Inter, ele tem o Gold normal, ele tem o Platinum E ele tinha um cartão Black Esse Black você tem que fazer um investimento de 250 mil reais para estar conseguindo seu cartão E agora ele lançou esse novo cartão que você tem que fazer um investimento de 1 milhão de reais Para estar solicitando o seu E pessoal, sobre o cartão desse novo Black do Inter Como você pode ver na imagem, ele é um pouco diferente dos outros cartões Porque o gaiote dele é na horizontal E geralmente todos os cartões são na vertical E também como você pode ver, a bandeira do cartão fica no canto inferior esquerdo Então eles mudaram um pouco a estética do cartão para se tornar algo único E esse cartão conta com aproximação Que é algo que tá vindo em todos os cartões hoje em dia Um ou outro cartão que não tem muita qualidade Que eu vou estar fazendo os vídeos essa semana Que eu bato nessa tecla aqui Ele não tem aproximação E é uma coisa que peca bastante E beleza pessoal, bora falar sobre o cashback que esse cartão oferece para você Assim como os demais cartões do banco digital O Win oferece cashback O percentual é de 1,25% Um valor agressivo se comparado a outros cartões com cashback O dinheiro de volta é acreditado automaticamente na conta digital do cliente E pode ser usado como usuário preferir Então basta você tá fazendo a compra E ele vai liberar para você de volta 1,25% E como eu falei também, como a matéria está falando É um percentual de 1,25% É um percentual alto Porque os outros cartões geralmente oferecem de 1% para baixo Nas compras de volta E diferente dos cartões que acumulam pontos ou milhas Os cartões que oferecem cashback não são impactados pela variação do campo O que gera mais segurança para quem prefere esse tipo de recompensa Então eu mesmo, hoje em dia como o dólar está alto Eu prefiro estar optando por esses cartões que oferecem cashback Porque se você optar por pontos ou milhas Ele vai influenciar geralmente, 99% dos casos Se o dólar está alto ou baixo Nas voltas dos seus pontos ou milhas também E além do cashback O cliente conta com todos os benefícios da bandeira Mastercard Black Como seguro de viagem, garantia de compra Garantia original estendida Seguro de veículo, de locadora E muitos outros benefícios E o acesso ao portal descontos e ofertas Mastercard Surprenda Também é garantido Que eu vou deixar o link na descrição Para vocês darem uma olhada Salas VIPs em aeroportos O cartão permite o acesso grátis Grátis e limitadas salas VIPs Conveniadas ao programa LoudKey E as da Mastercard no aeroporto de Guarulhos Ainda não foi informado se os clientes do Wynn Poderão levar acompanhantes na sala sem custos Ou se serão cobrados Como acontece com o cartão InterBlack Tradicional E o site aqui fala que fica na esperança De que esse cartão ofereça Esse acesso grátis para acompanhantes Porque a pessoa investe um milhão Já é um cartão muito grande Para alta renda Se comparado com o cartão InterBlack E você tem que fazer aqui Investimento de 250 Esse já, como dito Ele não deixa entrar acompanhantes grátis Mas como esse outro de um milhão Já quadruplica o valor que você tem que investir Ele acredita que vai ser grátis Alguns acompanhantes Mas por enquanto não tem a notícia certa Se sim ou se não E como você faz para solicitar Seu cartão InterBlackWin? Bom, para solicitar o cartão InterWin É necessário aplicar pelo menos um milhão No banco E os clientes interessados Devem preencher um formulário simples no site Que eu vou deixar na descrição Ou por meio Que eu vou deixar na descrição desse vídeo também Todos os links Ou e-mails O que precisar Sempre em todos os vídeos Vão estar na descrição E com certeza O link mais especial Vai ser o primeiro E após abaixo Vai ter os outros links E e-mails O que precisar Um pouco secundário E lá embaixo Vai ter aquelas indicações As famosas indicações De cartões Bancos digitais De carteiras digitais Que eu uso E recomendo Sempre vai estar na descrição De todos os vídeos Aqui do canal Do Contema Life E pessoal Agora vem uma aba aqui Que eu vou falar sobre os cartões Que o Banco Inter Disponibiliza E o que são os requisitos mínimos Ou de investimento Que você precisa estar fazendo Para liberar E o primeiro Com certeza É o cartão InterGold Que você não precisa Fazer investimento Ele não tem Um requisito de gasto Também mensal E você ganha Um cashback De 0,25 Ao mês Só que para você Ganhar esse cashback Nesse cartão normal Como você está vendo Na tela Que quando você faz Seu pedido do Banco Inter Vai liberar Esse primeiramente Para você estar Ganhando esse cashback De 0,25 Ao mês Você tem que deixar O débito Da fatura Automaticamente Você tem que ter O dinheiro lá E deixar Essa opção Ativada Você vai ganhar 0,25% De cashback O segundo cartão É o cartão InterPlatinum Que é esse Que está mostrando Na tela O requisito De investimento É 50 mil reais Que você tem que fazer De investimento E o requisito De gasto mensal É que você tem que Ter gastado 5 mil reais Nos últimos 4 meses Então Se você fez Esse investimento De 50 mil Ele vai liberar Para você O cartão Ou se você Gastou pelo menos 5 mil Nos últimos 4 meses Ele vai te dar Essa opção Desse novo cartão E o cashback É de 0,50% Ao mês E todos esses cartões Que eu estou falando E que eu vou falar Os próximos Eles não cobram Mensalidade Anuidade E nenhuma taxa Porém tem esse requisito De investimento Ou de quanto Você gastou Ao mês E o outro cartão Que é o terceiro Que era O melhor No caso O mais conhecido Banco Que é o Banco Inter Black Que hoje em dia Está na segunda opção Porque lançaram Esse novo O requisito Dele é você Ter colocado 250 mil De investimentos Ou se você Gasta por mês Tinha que gastar 7 mil reais Ou mais Nos últimos 4 meses E o cashback Dele é 1% De volta E também Bem interessante Esse cartão Porque ele libera A sala VIP Que é acesso Ilimitado As salas Do programa LoungeK E da bandeira Mastercard Em Guarulhos Então pessoal Esses são os 4 cartões Com certeza Esse vídeo Foi mais Para falar do quarto Só que eu expliquei Para vocês também Como que você faz Para solicitar cada um Antes Antigamente Vamos dizer O último Black Você só conseguia Ele colocando 250 mil reais De investimentos Porém Hoje eles estão Liberando Para essas pessoas Que gastam Nos últimos 4 meses 7 mil Ou mais Na fatura Eles vão Estar te oferecendo Porém Se você gastou Tudo isso Mensalmente Nos últimos 4 meses E eles não Ofereceram Para você Esse Black Você pode Estar indo No chat Deles E conversando Com eles Que eles vão Te dar essa opção Vão te liberar Essa opção Tanto o Black Quanto o Platinum Também E com certeza Essa quarta opção Que eu falei No vídeo Aqui para vocês É um pouco Difícil de conseguir Porque você tem Que fazer 1 milhão De investimentos E hoje em dia Quem tem 1 milhão Para fazer investimento No banco Podemos dizer Grande Médio Do Brasil Porque tem que se lembrar Que o FGC Ele garante Até 250 mil reais Se o banco Quebrar Então você Fazer um investimento Pesado No meio Podemos dizer No meio Da pandemia Ainda que estamos A pessoa tem Que ter muito Dinheiro Ou Não sei Eu já Frezaria Por gastar 10 mil reais Ao mês 15 mil reais Ao mês E tentar solicitar Fazer esse investimento No banco Mas beleza Pessoal O conteúdo Do vídeo Era sobre isso Creio que eu Passei para vocês Os benefícios E tais Com certeza Você deve conhecer Que o banco Inter É seguro Só que Sempre eu friso O FGC Porque o FGC É a segurança Do Brasil O banco Se ele tem FGC Até 250 mil reais Está garantido Então para investir Um milhão Fica um pouco Pesado E a pessoa Com certeza Tem que ter Uma carteira Muito diversificada E muito mais Que esse Apenas um milhão Para estar investindo No banco Inter Porém Como eu falei Para vocês Tem outras opções Tem o Gold Normal Que todo mundo Tem hoje em dia Tem o Platinum E o Black E se você Ficou com alguma Dúvida Nesses cartões Pode ser Até esse Último De um milhão De reais Ou do Gold Também Que é o principal Que a maioria Das pessoas A maioria Dos clientes De banco Inter Hoje em dia Tem Pode estar Comentando Abaixo Desse vídeo Deixando a sua Dúvida Ou também Elogio Se alguma coisa Te desagradou Nesse vídeo Pode estar Comentando Singamento Elogio Tanto faz Você pode Estar comentando Que eu Ou o Célio O Cássio Vai estar respondendo Sua pergunta E se você Não é inscrito No canal Ainda Do Cotema Life Pode se inscrever Vai aparecer Na tela Aqui também E vai ter Abaixo Aqui onde Que eu estou Mostrando Para vocês O ícone Normal do canal De inscreva-se E deixe Seu feedback Também Se é like Deslike E antes De acabar Esse vídeo Pessoal Também Deixar a recomendação Novamente Do meu Instagram Novo Se você Tem Instagram E gosta De conteúdo Tipo esse Daqui Sobre Novidades Sobre bancos Digitais Sobre carteiras Digitais Sobre investimentos Sobre poupança Também Sobre poupar dinheiro Não sobre a poupança Em si E siga-me No Instagram Até o próximo vídeo E é só E é só o começo Pessoal E é só a próxima E é só o começo E é só o começo